Galera, fala isso para seu indiano, se você vai falar isso para ele, ele vai ficar muito mais surpreso para você, você está agora à vontade de conhecer o que é essas coisas, né? Então assista tudo esse vídeo, siga uma história para mim, eu vou dar minha dica também com essa história, ou vai ajudar essa moça também que me contando a história dela. Tá bom, vamos assistir, tudo esse vídeo vai ajudar bastante, ela também acho que vai resolver relacionamento ou não, se eu nunca ouviu a história dela ainda também, vou contar aqui a primeira vez para você, tá bom? Tem que ficar à vontade de assistir tudo, depois tem que dar sua opinião, diga no comentário, compartilha também, deixa seu muito mais like, inscreva no canal se ainda você não se inscreveu, tá bom? Vamos começar. Então, o nome dela é Maria, tá bom? Se chama Maria, tudo certo? Ela mandou para mim, vou tentar explicar tudo para você, minha história. Então, a história é assim que uma coisa que ela falou para ele, depois ele foi surpreso. O que é essa coisa? Você vai gostar também. Muito, muito comum essa surpresa que ela falou, é muito fácil. Se você vai falar para o indiano, vai surpreso para você, tá bom? Então, eu conheço esse rapaz indiano que é um jogo, pessoas jogando no celular todo dia, então ele também começou a jogar, encontrou um rapaz indiano, tudo bem. Esse jogo tem um grupo no Facebook para os participantes conversar. Então, ele me perguntou se queria participar, a brasileira, você sabe, sim, um homem indiano está dizendo, um cara bonito, né? Falo para ela que vai jogar comigo, brasileira está esperando, né? Então, quer jogar, então começou. Ela participou, tudo certo? Eu falei que sim, claro, eu já falei primeiro antes de ler essa história. Tudo bem, eu estou brincando, mas tudo bem, assim você faz, né? Eu acho ele muito bonito na foto do perfil do Facebook dele. Você não sabe que essa foto é verdade ou mentira. Tudo bem, se você chamar do vídeo, você viu mesmo uma pessoa, ótimo. Mas, às vezes, esses rapazes que você está conversando, né? Eles muito mais usam a foto falsa de ator de Bollywood, tá bom? Toma cuidado. Mas, tudo bem, se ele foi bonito, você gostou, né? Então, eu fui no Messenger e perguntei para ele se eu poderia ser sua amiga do Facebook dele. Tudo bem, ele respondeu que sim. Claro, se você aceitou para jogar com ele, claro que esse rapaz também vai querer jogar com você, aceita sua amizade também. Sim ou sim? Nós duas. Tudo bem, agora vai começar. Então, começou a conversar no Messenger e eu perguntei para ele se ele é caçado. Ele disse que não. Uma pergunta normal. Todo mundo pergunta, né? Ele também perguntou se eu era caçada. Eu respondi para ele, sim, sua caçada tem três crianças. Tá bom. Três bebês. Lindo. Então, ficamos alguns dias conversando como amigos. Isso, todo mundo, vocês fazem, né? Quando uma brasileira quer relacionamento, conversa como amigo. Depois, fica apaixonada. Depois, quer namorada. Depois, quer marido, né? Há sinfansunia, né? Mas, aqui há sinfansunia não. Você tem que entender, tá bom? Depois, vou gravar mais um vídeo como que funcione aqui. Então, tudo certo. Ele mostrou um pouco. Então, ficando como conversando como amigo. Ele me mostrou um pouco de cidade onde ele mora. Parabéns. Tem que ver, né? Onde ele mora. Ele sempre me respeitando. Isso também é maravilhoso. Tem que respeitar mesmo. Mas, aconteceu algo que eu não estava esperando. Eu me apaixonei por ele. Nossa. Ela apaixonou, viu? Toma cuidado. Isso é difícil. Mas, tudo bem. Isso uma brasileira quer fazer o que, né? Ela tem coração. Quando ela gosta, ela gosta. Ela fica apaixonada também. Eu resolvi falar pra ele. Quando eu falei que estava gostando, ele ficou muito surpreso. Chegou. Chegou essa pergunta que eu falei. Antes de começar. Que qualquer coisa que ele gostar que vai surpresa. O que foi? Quando ela falou pra ele que eu estava gostando dele. Se você vai falar pra indiana que eu estou gostando de você. Eu gostando muito de você. Isso que ele vai ficar surpresa. Porque ele vai começar olhando a cara dele. Ele vai começar olhando. Nossa. Eu sou assim bonito. Que a mulher está gostando. A indiana nunca me falou que eu estou gostando de você. Porque aqui ninguém fala, né? Só casar. Então, você falou pra ele. Foi uma surpresa. Nossa. Eu não tenho dinheiro. Eu não vou falar outras coisas, não. Mas tudo bem. Pouca coisa. Engraçado. Depois falo. Então, ele falou que... Ele falou que você é caçada. Isso não pode acontecer. É verdade, né? Você é caçada. Não. Você... Isso. Ele falou que você é caçada. Isso não pode acontecer. Mas ele ficou triste. Por causa disso. Porque ela já casou uma vez. Tem três crianças. Acho que ele ficou triste. Ou ele não gostou. Tudo bem. E responde. Eu sei. Mas não pode mandar nós meus sentimentos. Tá certo? Coisa boa, né? Então, ele ficou um dia sem mandar mensagem. Por que ele sumiu, sabe? Porque ele não gostou que você já casou uma vez. Vai mais demais indianos. Vai ouvir com você. Você tem filho. Você já namorou algumas vezes. Ele vai ficar pensando coisas sexuais. Que ele vai pensar. Nossa. Ela já casou com uma, duas. Agora vai comigo. Nossa. Eu quero mulher virgem. Então, assim coisa. Ele vai pensar. Tá bom? Por isso, ele foi sem falar com você. Eu entendo isso. Então, eu sinto falta dele nesse dia. Então, eu mandei oi para ele. Eu respondi. Ele para ele respondeu. E perguntou. Você realmente está gostando de mim? Tá vendo? Por causa disso, ele foi embora de você. Só um momento. Que você já namorou com algumas pessoas. Você já casou. Você foi sentimento amor para uma pessoa. Tem três crianças. Agora você quer com ele estar bem. Ele não gostou disso. Entendendo? Por isso, ele ficou satiado. Mas ele não falou nada com você. Ele foi embora. Porque ele descobriu. Entendendo? Você tem que entender isso. Isso vai acontecer com várias pessoas. Não para uma mulher. Então, ele respondeu. Ele perguntou para ela. Que você está mesmo gostando de mim. Porque você já casou uma vez. Entendendo? Ele tem 29 anos. Eu também. 29 anos. Mais uma idade. Ou essa idade aqui. Indiana vai começar a procurar uma mulher para casar. Família vai arranjar também. Mas sou mais velha do que ele. Dez meses. Tudo certo? Eu disse que sim. E depois desses dias. Passou mais ou menos falas todos os dias. Parabéns. Depois de alguns dias. Ele falou que eu acho que. Também estou gostando de você. Foi apaixonado. Ele está bem por ela. Mas você já está casada. Gostando de você. Mas você já está casada. Essa coisa que você falou para ele. Essa coisa não sai da cabeça dele ainda. Com toda a sua conversa. Ele falou que queria muito o meu namorado. Nossa. Ele falou que queria muito o seu namorado. Mas agora ele falou para ela que. Ele quer namorado de você. Mas ele quer você minha namorada. Tudo bem. Eu falei. Isso estava errado. Mas eu estava gostando dele. Então. Acerte. Não tem outra opção. Você é separada. Você tem criança. Você está procurando um amor mesmo. A mesma idade. Você encontrou um rapaz bonito. Que você falou. Mas ele não gostou. Que você já casou com uma pessoa. Ele não quer aceitar. Mas ele. Acertou. Você está bem aceitando. Continua. Ele conversando. Ele me pediu para fazer uma videochamada. Isso sempre vai acontecer. Quando você vai conversar com o indiano. Porque se ele passou nada. Ele vai querer ver sua cara mesmo. Ele vai querer conhecer você. Pessoalmente no virtual. Fizemos vídeo chamado. Eu não atendi nada. O que ele falando. Porque ele fala outra língua. Ou ele falando hindi. Nem fala inglês. Eu não se falo hindi. Eu não se falo inglês. Ela não sabe nada. Ou ele não se qual língua está falando. Tudo certo. Mas foi. Mas foi. Legal. Ver ele. Realmente. Ele é mesma pessoa de foto. Isso que eu falei antes. Se ele é mesma pessoa. Parabéns. Se ele é outra pessoa. Falsa. Então vai. Toma cuidado. Depois disso. Nós baixamos um aplicativo. Para transitar. Para conversar. Automaticamente. Para ficar melhor. Nós conversando. Esse aplicativo. Também. Transitar vídeo chamada. Parabéns. Nossa. Me conta para mim. Também. Como que é esse aplicativo. Então. Um dia. Ele me perguntou. Se. Queria. Fala com. O mãe dele. O irmão dele. Eu. Eu. Quiser. Então. Ele ligou. É. Eu vi. O mãe. Dele. Mas. Não consigo entender nada. O que ela está dizendo. Porque ela. Falando outra língua. Ainda. Ela não sabe português. Para ela. Não é importante. Como que ela vai entender você. Você. Também. Não vai entender. Ela. Mas. Ela disse. Porque o aplicativo. É. Transitar. Entender. Entender. O que ele. Diz. Porque o aplicativo. Transita o inglês. O mãe dela. Fala o índio. Fala um pouco. Com o irmão dele. Entendendo. Porque o mãe dela. Está. Falando língua índia. Ou. Esse aplicativo. Só transita. Língua português. Ou inglês. Ela não conseguiu. Falar com a sogra. Ela começou a falar. Com o cunhado. Tudo certo. Essa indiana. Bebia muito. Agora. Vai começar. Está vendo. Essa rapaz. Bebia muito. A bebida. Para você. Está entendendo. Como que é. Errado. Para indianos. Muito mais. Errado. Para você. Bebida. Uma. Normal. Você chega em casa. Não é. Mas. Para indianos. Que bebiam. Assim. Que ela descobriu. Isso é. Uma coisa. Dúvida. Ou vai. Problema. No seu relacionamento. Está bem. Ou vai. Problema. Depois. Do seu casamento. Está bem. Ele vai. Ficar louco. Pode. Briga. Pode. Bater. Qualquer coisa. Ele pode. Fazer com você. Porque. Essa rapaz. Aqui. Fez muito. Quando. Bebida. Está bom. Toma. Cuidado. Por causa. Disso. Eu nunca. Querer. Permitir. Para você. Vai. Casar. Ou. Conhecer. Ele. Por causa. Bebida. Eu. Falei. Para ele. Que eu. Não. Bebia. Não. Fuma. Tudo bem. Parabéns. Então. Ele disse. Que. Iria. Parar. Com. Bebida. Por mim. Ele. Falou. Mas. Não. Sim. Dependo. Ele. Também. Tinha. Os. Cabelos. Barba. Compridos. Tudo bem. Ele. Me. Perguntou. Se. Estava. Gostando. Cabelos. Barba. Dele. Grande. Igual. Eu. Ne. Eu. Falei. Que. Achava. Legal. Mas. Eu. Prefiro. Barba. Feito. Cabelo. Curte. Tudo bem. Então. Depois. Alguns. Dias. Ele. Falou. Que. Tinha. Uma. Surpresa. Para. Me. Mostrar. Ele. Mandou. Foto. Ele. Tinha. Cortando. Cortado. Barba. Os. Cabelos. Dele. Que. Ele. Mostrou. Ela. Falou. Que. Já. Eu. Gostava. Curtou. Ele. Cabelo. Para. mim. Nossa. Que. Bonita. Olha. Que. Relacionamento. Né. Ela. Falou. Que. Gosto. Ver. Você. Que. Curtiu. Cabelo. Tira. Barba. Se. Você. Vai. Falar. Para. Me. Que. Johnny. Vai. Curtir. Cabelo. Vai. Tirar. Barba. Eu. Não. Vou. Tirar. Minha. Filha. Tá. Bom. Eu. Sou. Namorado. Não. Eu. Sou. Professor. E. Ele. Vai. Ele. Tirou. Tudo. Bem. Gostei. Depois. Ele. Me. Mostrou. Para. Amigo. Dele. Tudo. Bem. Falo. Para. O. Melhor. Amigo. Dele. Que. Amava. Parabéns. Ele. Perguntou. Se. Se. Era. Capaz. De. Ir. Até. Indo. Conhecer. Família. Dele. Eu. Fale. Sim. Eu. Vou. Nossa. Que. Bonita. Viu. Ela. Acertou. Para. Vem. Para. Acertou. Isso. É. Tem. Que. Acertar. Mesmo. Ele. Perguntou. Se. Então. Ele. Falou. Se. Vier. Gosto. Você. Casa. Comigo. Eu. Disse. Sim. Nossa. Muito. Rápido. Eu. Quero. Vem. Para. Indy. Eu. Quero. Casar. Eu. Acerto. Tudo. Muito. Bom. Essa. História. Então. Ele. Falou. Nós. Não. Preparar. O. Próximo. Ano. Que. Para. Indy. Nossa. Tá vendo. Como. Foi. Muito. Rápido. Esse. Relacionamento. Ele. Já. Falou. Para. Mãe. Dele. Que. Eu. Eu. Vou. A. Índia. Para. Conhecer. Ele. Muito. Bom. Mas. Ele. Falou. Que. No. Momento. Certo. Ele. Fala. Mãe. Dele. Só. Namorada. Dele. Porque. Ele. Apresentou. Como. Amiga. Tá vendo. Todas. Coisas. Já. Aconteceu. Ele. Apresentou. Primeiro. Como. Amiga. Mas. Agora. Ele. Apresentou. Para. Mãe. Dele. Como. Namorada. Porque. Ela. Acertou. Para. Vem. Para. Acá. Para. Conhecer. Índia. Conhecer. Família. Pessoalmente. Foi. Tudo. Certo. Ainda. Não. Tem. Problema. Ele. Diz. Que. Mais. Dele. Quer. Me. Conhecer. Isso. Vai. Sempre. Aconteceu. Quando. Você. Vai. Procurar. Indiano. Família. Vai. Quer. Conhecer. Essa. Mulher. Não. Tem. Problema. Você. É. Caçada. Ou. Solteira. Ele. Também. Me. Falou. Que. Não. Tem. Muito. Dinheiro. Ele. Mora. Uma. Antiga. Que. Agora. Com. A pandemia. Ele. Está. Sem. Trabalhar. Porque. Ele. Trabalhou. Eventos. Tá. Bom. Então. Agora. Eu. Estou. Entendendo. Um. Pouco. Essa. História. Que. Primeiro. Ele. Falou. Algumas. Coisas. Como. Que. Falou. Que. Bebida. Que. Não. Gostei. Uma. Coisa. Depois. Fansunha. Seis. Mês. Uma. Mês. Dependo. Né. Quando. Tem. Eventos. Ele. Vai. Ganhar. Se. Não. Eventos. Ele. Só. Sem. Trabalho. Aqui. Não. Importante. De. O. Covid. Porque. Aqui. Eventos. Não. Vai. Todos. Dias. Né. Tem. Casamento. Tem. Eventos. De. Festival. Qualquer. Coisa. Que. Ele. Trabalha. Com. Eventos. Entendendo. Tu. Acho que. Ganha. Pouco. Ele. Não. Tem. Dinério. Tudo. Certo. Eu. Achava. Que. Ele. É. Sincero. Comigo. Nossa. Ele. Também. Falou. Falou. Cultura. Dele. Ele. Indo. Tudo. Bem. Ele. Me. Explicou. Sobre. Religião. Sobre. Tudo. Depois. De. Mulher. Como. Que. Vai. Casar. Eu. Estou. Querendo. Para. Índia. Para. Conhecer. Ele. Para. Casa. Com. Ele. Nossa. Foi. Tudo. Coisa. Que. Ela. Querendo. Viu. Como. Sua. Conversa. Que. Mudou. Tudo. Uma. Coisa. Que. Falou. Uma. Surpresa. Para. Ele. Que. Ele. Ficou. Surpreso. Para. Ela. Também. Ficou. Gostando. Depois. Aconteceu. Essas. Coisas. Então. Eu. Queria. Saber. Sua. Opinão. Sobre. Tudo. Disso. Desculpa. Por. Demore. Para. Escrever. Tudo. Bem. Agora. Vou. Minha. Dica. Também. Vou. Pouco. Ajudar. Esse. Relacionamento. Vai. Mudar. Vai. Seu. Coração. Feliz. Também. Então. Com. Essa. História. Como. Que. Estou. Olhando. Aqui. Observando. Coisas. Tudo. É. Ainda. Ainda. Bem. Mas. Você. Que. Perguntar. Algumas. Coisas. Para. Ele. Depois. De. Casamento. A gente. Vai. Morar. Onde. Depois. Você. Aceitar. Minha. 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 Criança. Essas. Tudo. Coisa. Ou. Você. Vai. Morar. Com. Suas. Crianças. Na. Índia. Ou. Ele. Vai. Morar. Com. Você. Isso. Tudo. Você. Já. Contou. Que. Você. Três. Filhos. Você. Você. Já. Casou. Uma. Vez. Com. Mais. Dele. Isso. Tudo. Você. Tem. Que. Perguntar. Primeiro. Com. Ele. Se. Ele. Acertou. Todas. Coisa. Está. Tudo. Certo. Mas. Ainda. Você. Tem. Pouco. Esperar. Você. Ainda. Muito. Mais. Rápido. Está. Viajando. Muito. Rápido. Não. Tem. Que. Pouco. Esperar. Ainda. Tá. Bom. Tem. Que. Conhecer. Um. Coisa. Dele. Tipo. Trabalho. Dele. Se. Ele. Ganhando. Ou. Não. Ele. Só. Dependendo. De. Ou. Dependendo. De. Irmão. Não. Sim. Por. Isso. Quando. Ele. Vai. Começou. Trabalho. Ele. Está. Ganhando. Pouco. Depois. Problema. Você. Vai. Fechar. Vai. Tristeza. Vai. 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 Enganar. Com. Viajando. Também. Porque. É. Caro. Por. Antes. Viajar. Você. Que. Descobrir. Muitas. Coisa. Sobre. A vida. Dele. Acho. Que. Ele. Pessoa. Maravilhoso. Tudo. Bem. Não. Problema. Mas. Você. Encontrou. Como. Joga. Como. A gente. Procurar. Um. Amor. Né. Você. Está. Conversando. Como. Jogar. Você. Aplicativo. Jogar. Jogando. No. Celular. Que. Ele. Pedido. Para. Você. Conversar. Ele. Não. Gostou. Está. Bem. Uma. Coisa. Que. Casou. Uma. Vez. Ele. Ele. Sai. De. Você. Um. Dia. Não. Fala. Com. Você. Então. Isso. Pouco. Duvida. Ele. Bebida. Então. Essas. Coisa. Pouco. Tem. Duvida. Que. Pessoa. Melhor. Bem. Ou. Pouco. Está. Bem. Então. Não. É. Mais. Perfeito. Tudo. Certo. Mas. Se. Você. Passou. Não. Então. Tem. Que. Pergunta. Essas. Coisa. Antes. Viajar. Conhece. Mais. Um. Pouco. Sobre. Vida. Dele. Acho que. Mais. Ajuda. Tá bom. Estou. Não. Tem. Problema. Está. Certo. Ainda. Vai. Um. Dia. Casar. Tu. Me. Lembra. Tá bom. Obrigado. Vez. Gostou. Essa. Surpresa. Tem. Que. Diga. Mais. Seu. Comentário. Aqui. Ou. Vai. Compartilha. Tá bom. Obrigado.